Motel Wilson Gomes, bom dia. Bom dia. Aqui a sacanagem é tudo no profissional. Boa! Com prazer. Com prazer. E mas é tudo profissional, espero que todos entendam. Tudo no profissional. Você viu que o Gideon veio duvidar dos meus beijos profissionais? Então, eu vi, por isso que eu já peguei esse motel. Já, óps? Peguei assim, ó, óps? Peguei, não é, óps? E... e... e tudo bem, Francine Zanck? Tudo bem, senhora Wilson? Você sabe que até o momento a gente tá sem a sua trilha... É, então. Eu tô te falando desde a hora do começo do programa. Eu ia te mandar por e-mail. Ah, é? Ah, então manda. Então manda que eu ponho aqui no posto. Nossa, você acredita que eu não ouvi a tua mensagem, meu? Mas enfim... Tem uma outra música no de fundo. Tem uma outra música? É. Já manda tudo. Até hoje, realmente? Então, hoje, realmente, o motel vai ser de suspense. De suspense? Então você já quer uma música de suspense? De suspense. Gente, eu tô ficando com medo. O que vai acontecer? É, eu já falei que realmente eu queria ficar com medo. Oh, meu Deus do céu. Essas músicas me deixam tenso, velho. O que que é? O que que vai acontecer? Eu tive a todos os vigilantes... Vigilantes, porteiros. Tem que tomar cuidado. Então vamos lá pra mais uma história de motel com Francine Zanck. Bom, pra todo mundo entender, esse foi o meu primeiro dia de trabalho no motel. Olha que interessante, ainda inexperiente. Ainda você não era gerente. Não, eu já era gerente. Ah, nossa, que chique você, mano. Já entra como gerente no tram? É, você viu com as minhas coisas? Mas assim, você... É o primeiro dia como gerente nesse motel. Não era... Não quer dizer que era o seu primeiro dia no motel. Não, era no primeiro dia nesse motel. Tá certo. Pra que eu tô perguntando isso? Alguém quer saber isso? Não, né? É, então tá bom. Obrigado. Não, é... É pra que é pra fazer suspense? Tipo o João Kleber. Para, para, para! Para, para, para! Agora, agora! Muito bem, vai. Então, aí o proprietário, claro, foi me mostrar o motel, né? Certo. Aí, todas as suítes. E aí ele parou bem na frente de uma e fez assim, ó. Essa daqui é especial. Ele? E aí, o cara foi andando com você. É, o proprietário do motel. Aham. Ele foi me mostrando o motel, a suítes, onde era a cozinha, né? Certo. E aí ele parou em frente à suíte número 13. Suíte número 13. Sim. E disse pra mim assim, essa daqui, Francine, é especial. É a lá. Aí ele falou, ele me disse assim, não pode ser alugada. Por ninguém. Por ninguém. Nem limpeza pode. Não é possível. É proibida a entrada. Você... Só com o dono do motel. Isso. E aí... Acho muito estranho, né? Acho muito estranho, né? É. Como ele não entrou em detalhes, eu fiquei com medo de perguntar. Eu falei, tudo bem, vamos lá. Aí, passando três dias já de trabalho... Certo. Mas tem em frente, aquela bendita suíte. Ai, meu Deus. E escutei um barulho. Como se tivesse alguém lá dentro, seu Wilson. Mas ela não pode ser utilizada. Por que que tinha barulho? Então, aí eu achei super estranho. Ficou com... Entendi. Você ficou curiosa, você queria saber. Curiosa, falei, de repente, a camareira ou até a própria recepcionista alugou, né? E esqueceu das ordens. Certo. Ou a camareira entrou pra limpar e também esqueceu das ordens. Certo. Achei muito estranho. Eu falei, meu Deus. Aí, como realmente eu sou hiper curiosa... Você botou o ouvidinho na porta. Botei o ouvidinho, mas botei mais um barulho. Óbvio. Aí, eu corri na recepção. E perguntei pra recepcionista. Meu, o Gideon botou a mão na cara agora de medo. De medo? De medo. Sabe, eu acabei de... Gideon segura. Ele tá sentado? Tá sentado. Já botei todo mundo pra sentar. Tá todo mundo sentado. Tá. Então, tudo sentado. Senão, senão, vocês vão cair. Meu, o Gustavo Nery tá com a cara de apreensão que você não imagina. Tá tremendo. Tá tremendo esse rapaz. Essa é a cara de sempre. É a cara de sempre. Sempre, mas nós estamos dizendo que é a cara de apreensão justamente pra dar atenção no momento. É, pra dar atenção no momento. Isso. Continue. E aí, fui na recepção e perguntei pra recepcionista. Ahn. Falei, você alugou o quarto? Ela falou, não, Ficino. Não é possível. Realmente, eu não aluguei. Falei, não é possível. Não é possível. Aí, nada e eu tinha certeza que realmente ninguém tava lá dentro. Mas, tinha aquele barulho irritante. Um barulho muito forte. Muito forte, como se tivesse pessoas lá dentro. Aí, mais curiosa que eu sou, voltei lá na suíte. E o que aconteceu? Batei o ouvido na porta. Mas, que tipo de barulho? E lembrei da minha época de infância. Certo. Peguei um copo. Um copo. Isso. Colocou na parede. Coloquei lá na porta, né? Na porta. Na porta. E fiquei ouvindo e aquele barulho vinha com eco. E falei, meu Deus do céu, uns ruídos. E comecei a ficar arrepiado, senão não é possível. Aí, eu olhei e nasci na fechadura da porta e vi que tinha um esparadrapo na fechadura. Esparadrapo? É. O que aquele esparadrapo estava fazendo lá? Arranquei o esparadrapo. Não é possível. E fui olhar na fechadura. Meu Deus! Peraí, deixa eu fazer mais um suspenso. Peraí. Olhei na fechadura da porta. Você tirou o esparadrapo e olhou na fechadura. Fiquei até com o dedinho grudado. Olha, gente. Minha careca tá suando. Digo, meu cabelo tá suando aqui, ó. De tensão. Eu conto, senhor Wilson. Minha mão fica gelada. Meu Deus. Tá suando. Eu tô com a mão suando. Não é óleo do meu cabelo. Mas, enfim. Continue. De repente, quando eu olhei pela fechadura, eu consegui ver uma mulher muito alta. Cabelos pretos. Não fica com inveja, tá? Cabelos pretos. Isso. Compridos. Maior do que o meu. Qual foi a observação que você fez aí que eu não entendi direito? Pra não ficar com inveja. Pra não ficar com inveja. Eu sou cabeludo. Eu já falei. É, mas é que é maior, né? Ah, tá. E muito branca, assim. Deu pra perceber que realmente ela era branca? E tava com um vestido branco. Só que eu não conseguia identificar esse vestido. Meu Deus. Olhando, assim, em direção à janela. E tava vendo aquele brilho da janela que conseguia ver ela, né? Ok. Logo imaginei. Ah, safadinho do patrão. Invadiu o quarto. Com um amante no... É, não. Com um amante no quarto. Você já pensou que o patrão tinha entrado no... 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 Escondido pra fazer um fucu-vucu com o amante? Isso. Aí, tudo bem. Passou. Passou. É, pois ele tinha realmente proibido qualquer pessoa de entrar. Eu achei muito estranho mesmo, né? Mas você não pensou que fosse nada além do que o patrão com o amante? É, eu imaginei isso. Porque eu já procurei em me informar com as recepcionistas. A recepcionista, as camareiras. Ninguém entraram lá. E a única chave que tinha... Era ele, né? Gente. É. Aí volto à recepção. Certo. Né? Certo. Aí, de repente, chegando... É, me perdi toda aqui. Percebi. Percebi. É o nervosismo. Nossa, muito nervosa. Então, aí... Sim. De repente, eu volto lá pra recepção. E acabou o dia. Fiquei pensando o que realmente tava acontecendo, né? Refletindo sobre aquilo. Isso. Fiquei a noite inteira. Fui embora, né? No outro dia... Tô na recepção. Me chega o patrão. Né? E pergunto pra ele exatamente... Viu? O senhor pode falar pra mim exatamente o que que passa lá naquele quarto? Aí ele falou, olha... Tenho certeza que você quer saber? Ahn? Eu falei, claro que eu tenho. E aí? Ele falou, mas você vai ficar com medo e não vai querer mais voltar a trabalhar aqui. É sério? Isso. Só que ele falou tão baixinho... Pra recepcionista não ouvir... Só pra você ouvir. Isso. Só pra mim ouvir. Aí ele falou, então vamos sair daqui que eu vou te contar. Falei, tá bom. Aí, de repente, ele me conta, Seru Wilson... Meu Deus do céu, Seru Wilson, eu não acredito. O quê? Há dois anos atrás, teve um casal que veio passar a lua de mel. E o marido escolheu a filha de treze. E aí? E ninguém sabe o motivo. E o marido assassinou e foi... Não! 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 Não acredito. Assassinou a esposa. Não! Assassinou a esposa. E aí eu perguntei pra ele assim... E como seria essa esposa? E ele respondeu... Uma mulher alta... Branca... Com os cabelos negros bem compridos... E eu falei, não acredito. O que foi? E como ela estava vestida? Estava vestida de noiva. Isso não. E a descrição era a mesma que eu vi, Seru Wilson. Não é possível! Não! Eu não acredito nisso. Sem eu. Sem eu. Sem eu. Sem eu. E aí... O que que acontece? Nesse meio tempo... Olha... Eu... Eu voltei lá no quarto... Certo. Voltei a olhar no buraco da fechadura. E aí? O que que você achou? Tudo vermelho. Tudo vermelho. Tudo vermelho. Tudo vermelho. E aí eu tomo aquele susto e me arrepio dos pés na cabeça. Hum. Eu tiro meu óculos, né? Falei, meu Deus do céu. Será que meu óculos precisa trocar lente, né? Estrego meus olhos. E volto lá e tá tudo vermelho. E aí eu percebi, assim, falei, acho que alguém deve ter tampado, né? É possível, né? Com um pano vermelho. Hum. E aí... O dono, o proprietário, fala... Que quando a polícia chegou no quarto... Pra investigar o assassinato... Hum. Ela estava... Morta... Com os olhos... Totalmente... Abertos... E vermelho! Eu acabei de crer que quando eu olhei no buraco da fichadura... Você viu o mesmo que ela viu. Ela, na verdade, estava olhando pra mim... Não! 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 E aí acabamos de crer que ela continua nessa suíte 13... Esperando eu não sei o quê... Esperando... Com os olhos vermelhos... Com os olhos vermelhos... O marido voltar... Com os olhos vermelhos... O marido voltar... Tudo bem... E ela te responde... Ela dá uma piscadinha pra mim, né... Ela pisca com que olho... Ela pisca com que olho... Enfim... Tá aí... Faltando 15... 15 pras duas... Gustavo Nery chorou... Caramba... Você não acredita... Você recebeu mais uma visita... O bombeiro veado também apareceu... Pra ouvir a sua história... Chama o bombeiro... Chama o bombeiro... Chama o bombeiro pra abrir essa porta... Gente do céu... Bombeiro tá fazendo... A gente abre aí... Bombeiro tá fazendo acrobacia no rádio... Não tem imagem não, bravo... Mas não tá fazendo por isso... Ai, meu Deus do céu, viu... Olha... Ai, que delícia... Essa suite 13 a gente não aluga mais... Nunca mais... Nunca mais... Que delícia... Esperando que alguma mãe de santo... Que alguém possa fazer um trabalho... Um trabalho... Essa mulher de volta... Ou um católico... Ou um padre, né... Exorcista... Pra exorci... Exorci... Opa, travou tudo aqui... Exorcizar... O quarto... É que eu fico nervosa ainda... Eu imagino... Eu imagino... É uma dor muito grande... Pensar nisso, né... É... Imagino... Ele foi assassinado... No dia da Lua de Mel... Gente do céu... Então tá certo... Preparada? Preparada, Sr. Wilson... Vamos lá, então... O primeiro motel foi do Barrerê... E o segundo é de quem? Da Tamina e Fávero... A menina tá boa no motel... Tá boa, né... Botel... Silvio Santos... Mas olha... Boa noite... Mas olha... Mas olha... Ai que lindo... Adoro... Mas aqui a sua pipa... Continua subindo... Subindo sempre... E aí... E aí... E aí... E aí...